É isso aí, vai sol, tudo que é bom e gostoso, já tava rapidinho pra vocês! Valeu, tchau! É isso aí, tem só a galerinha que vai descer agora para cima, segurou isso aí, não deixa nas travas! É coisa de maluco, é coisa de maluco, é coisa de maluco, é coisa de maluco, mas tem gente que gosta de maluco, trabalhar o meio inteiro junto, é de maluco, é coisa de maluco, é isso aí, atenção, galera! É coisa de maluco, é coisa de maluco! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.